Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Vamos que vamos! Vamos para o almoço hoje, vamos para o almoço. Hoje não está tão corrido. Pô, se o tempo ficar assim vai ser bom, hein? Meu Deus, o que é aquilo ali? Acho que é uma mistura das nossas quatro motos. A Saara com Falcon, com Twister e XRE. Tá bom para vocês ou não? Meu Deus! Imagina a hora que a polícia para. Me dá o documento dela aí. Só Jesus mesmo, essa causa aí. Tô o seu lá de lado. Tome grau na ponte! Tome grau na ponte. Tome grau na ponte. Luzinar né, que vai que eu tô invisível hoje Luzinar né, que vai que eu tô invisível Luzinar né, que vai que eu tô invisível Que eu tava na direção da coluna do carro do cara Eu vi que ele não ia conseguir me ver Diz que eu esperei Luzinar né, que vai que eu tô invisível Nós vamos direto para casa Vamos nem passar aqui no consultório Vamos passar direto Doce 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 E é isso aí, galera Final de mais um videozinho Certo Fim com Deus, tamo junto Até os próximos videos E olha a senhora A3 aí É nóis